O pastor está aqui, eu apresento o picadinho com vocês O pequeno, grande homem, a apresentação de Paulo dos Santos Os Santos Está passando o vídeo em 35 anos, vamos lá, ele está conosco aqui no Brasil No Rio de Janeiro E aí Pouco de Circles Vamos! Obrigada! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Que passam-no? Oi! Boa! Grande atenção! Boa! O Santos está valendo! Esse grande máximo! Paulo Santos, agora o Santos vai lá em trás! E aí, ele está pegando o pau! Topo! E aí, o Santos está valendo! E aí, o Santos vai lá em trás! 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 Ó! A Boa lá em betrayal! Sem clues! A gente não vai ficar com a mão de um lado. A gente não vai ficar com a mão de um lado. E aí, a gente vai ficar com a mão de um lado. Perigo! E aí, o nosso mestre é bom. Obrigado. Vamos, Santos. É o primeiro dia que você tem. É o primeiro dia que você tem que fazer. É o primeiro dia que você tem que fazer. E aí, o foco.